Futebol 24 horas na área, com os jogadores ultrapassando todos os limites de velocidade. Aí o Arthur teve que ir lá, ó cidadão, você de novo, né? Toma aqui sua multa. Clica no botão gostei aí, se você gostou do tema, já sugere aí temas novos. A gente já começa a todo vapor com o Garrett Bale. Antes do jogo, os caras chegam no Bale e falam Bicho, a gente só vai lançar a bola e o resto é contigo. E é assim que eles fazem, ó. Lança a bola lá na frente, o Bale sai de muito atrás e ainda chega primeiro com o zagueiro, véi. Que isso? O cara que joga com ele, não precisa nem saber tocar a bola certinho no pé. Só lança a bola de qualquer jeito. Vai, Bale, pega a bola. Ligou o carro, engatou a primeira. Já manda a quinta logo. Freia, 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 freia. E o ex-companheiro do time dele, um tal de Cristiano Ronaldo, não sei se você conhece, quebrou o recorde na última Copa do Mundo de velocidade, chegando a 33 km por hora, aos 33 anos. Sabe como é que para o Cristiano Ronaldo? Pois é, mano, só desse jeito aí mesmo, só na câmera lenta. Contra-ataque pra Portugal, velocidade. Olha da onde ele sai, repara, lá da área, mano. Lá da área, vai passando, passa um, passa dois, e é o único que já se apresenta lá na outra área, véi, pra receber o passo. O cara faz um esforço desse, mano, já chega lá na outra área quase sem pulmão, aí o companheiro do time vê e fala, mano, vou tocar, o cara fica com dó. Repara agora na diferença de velocidade dele com o companheiro do time dele que tava tentando acompanhar. Corre, 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 maninha, eu vou correr mais que todo mundo quer pra ele tocar pra mim. E pelo visto, o substituto do Cristiano Ronaldo em Portugal vai ser esse menino João Félix, porque além de correr, ele ainda dá uns rabis. Vai, João Félix, mostra aí o que eu falei de tu, é verdade. Partiu pra cima ali do primeiro marcador, ó, se liga. Ui, que canetinha linda, véi, pedeladinha. E aí, ó, chega mais um, tenta derrubar ele, não consegue, seguraram, chega outro. Três na marcação, ele consegue sair, véi. E agora vem a velocidade, ó, tunga, tua quinta marcha entrou na área, só derrubando mesmo pra parar o moleque. Penaltizinho. Pra parar esses caras aí, tem que ser um zagueirão bravo, e eu até já encontrei, vou mostrar pra vocês. Este cara é o mexicano, Rujan Dan. Os atacantes lá no México passam baixo, mano, pra tentar passar esse cara aí, se liga. O Dan é esse aí, ó, começou lá atrás. Agora o cara lançou pra ele e falou, mano, corre. Corre que o Dan tá atrás de tu, moleque. Corre que o Dan tá atrás de tu. Não, foi dessa vez. Corte limpo, na bola, segue o jogo, não é não, Juzão? Eu vou te mostrar agora por que o Lewandowski faz tanto gol no Bayern de Munique. É porque os caras lá são embaçados pra fazer a jogada, mano. Olha o Afonso David de onde saiu, mano. Lá do campo de defesa, tabelou com um cara, já saiu no meio de dois ali, ó, botou na frente e já deixou outro no chão. Deu aquela olhadinha pra área, ó. Quem que tá lá? Lewandowski, né? Se posicionou, cruzamento perfeito. Ah, Bayern de Munique. Mano, a velocidade desse próximo cara que a gente vai ver aqui parece até ser editada, velho. Não é possível isso. O cara corre mais do que eu quando a minha mãe pegava a chinela. É sempre o contra-ataque, né, que esses caras aproveitam. Aí ele até a bola já passa o limite de velocidade ali, ó. Dá um chutão pra frente e você pensa, não, velho, essa bola aí vai sobrar pro goleiro. O goleiro vai pegar. Mas não. Antes do goleiro chegar na bola, ele já chegou nela, dribou o goleiro, o goleiro tenta derrubar ele, não consegue. Que golaço, velho. Nossa senhora. Eu tava pensando agora, será que ganhou Puskas esse gol aí? Porque se não ganhou, vacilaram, viu? Porque esse cara merecia. Esse cara tá no esporte errado, velho. Devia ser jogador, não. Devia estar nas Olimpíadas lá, disputando com o Bolt. Quando você pensa em goleiro, você pensa nele lá, debaixo da trave, paradão. Aí só se a bola vinha e ele... Mas esse próximo que a gente vai ver aqui agora baixou o espírito do Neuer nele. O cara ia cobrar o escanteio na área dele, ó. Aí lá vê a bola, o chute veio fraquinho, ele encaixou. E olha só, mano. Ele sai jogando. Olha as ideias do cara, velho. Dribou o cara na velocidade, partiu pra cima. E quando ele tá chegando quase no outro gol, acho que ele percebeu. Ele tocou, eita, deixa eu voltar. Não sei se você reparou na reação do técnico dele quando viu ele saindo do gol. Jorge, tu esqueceu que o jogo tá valendo uma coca. Jorge, volta logo pro teu gol, menino. Foi mal, treinador. Eu tava meio entediado aqui. Esses caras não tão jogando nada. Agora, se você achou esse goleiro aí meio fora da casinha, espera só esse próximo. O cara é o Messi do gol, mano. Não tem quem para ele, não. Repara onde ele já tá, mano. O câmera quase não consegue acompanhar ele. Esses caras do time, eita, bicho, volta pro gol. Toca pra nós aí, deixa com nós. Ele falou, sai fora. É eu mesmo que vou fazer o gol. Ih! O cara fez o gol, velho. As ideias. Será que esse goleiro aí é o Iguita, mano? Eu não consegui achar o nome dele, não. Mas não é de se duvidar, não. Esse tipo de coisa aí é a cara do Iguita, mesmo. Sabe aquele jogador Vardy que ele trabalhava no supermercado? Queria ser jogador? Alcançou seu objetivo? Vou te mostrar porque ele alcançou. De primeira, já repara na distância que eles começam um pro outro, velho. Zagueirão lentão, vale lá atrás, igual uma formiguinha atômica. Zoom! Chega primeiro que ele na bola, velho. Talvez rolou uma faltinha aí, mas tá valendo, tá valendo. Mas peso não influencia nada não, velho. Por exemplo, o Ronaldo, aquele gordinho que a gente ama tanto. E repara que o lance que a gente vai ver, ele já não tava na sua melhor forma física. Mas as perninhas, ó. Zoom! Zidou bem na frente do que o outro cara. Tem uma geração nova aí que tá vindo voando naquele pick. Vou mostrar quem são eles. Lançamento ali pro Rashford no contra-ataque, ó. Ele corre também, mas não é dele que eu tô falando, não. Olha o Daniel James passando igual um foguete pra receber a bola. É, meu parceiro. Pega um A aí. Pega um A que eu sei que faltou fôlego nessa. O Manchester United foi esperto em correr logo pra contratar esse menino. E agora você vai ver o lance que fez o Manchester contratar ele. Ele tava vendo essa partida aí, ó. Que ele interceptou a bola. Já botou na frente naquele pick, mano. Ganhou na velocidade. Quando pensa que não, poucos segundos depois ele já tá lá na outra área. Só tirando do goleiro, fazendo um golaço. Pensa num gás. E claro que a gente não pode esquecer dele, né? Aqui, ó. Isso é uma dica pra você? Ah, agora ficou fácil, né? Finalzinho de jogo. O outro goleiro foi pra área pra tentar fazer um gol lá. Mas não deu muito certo, não. A bola sobrou. E ela caiu no pé de quem? Ah, meu parceiro. Agora não pega mais, não. Botou na frente, Mbappé. Tchau. E logo sem goleiro, ó. Só tocou pro gol vazio. Bota uma câmera lenta aí pra conseguir parar o Mbappé. Ah, moleque. Segura. Vamos ver agora aí como é que foi a reação deles. Do goleiro e do Mbappé. Vamos ver. Acho que foi uma ideia ter saído, ó. Bota que o pai tá um ale, moleque. Indo agora pro Real Madrid. Que tem um carinha que corre muito também. Mas acho que ele exagerou nessa jogada aí. O nome dele é Federico Valverde, numa partida ali que ele teve a chance como titular. Aí ele meio que se empolgou um pouco, deu um chutão pra frente. Só que não tinha ninguém pra receber a bola. Ela ficou lá com o zagueiro e foi obrigado a ele mesmo aí, ó. Eu provei que o cara corre muito, né? Mas infelizmente o vídeo que eu peguei corta a jogada. Não dá pra saber o que aconteceu. Será que ele conseguiu tomar a bola do zagueiro? Na minha opinião é que ele só deve ter perdido em viagem mesmo. Vamos mostrar pro Valverde agora como é que se joga uma bola na frente. Libertadores 2008, Fluminense ataca na LDU. Quando pensa que não, a bola sobra pro Guerrón, mano. Ele joga a bola na frente e dá uma velocidade sobrenatural, véi. Outro que teve que derrubar ali e ser expulso. Eita, Renato Gaúcho. Eu lembro que eu era criança e vi esse lance. Eu não acreditei que alguém pudesse correr assim. Meu Deus do céu, esse cara não é normal não, véi. Lembra do Lucas, aquela jogada no PSG que ele foi... Bola pra ele. Opa! Já passou o primeiro. É o quê? Quer de novo? Toma então. Deixou no chão. Partiu pra cima de todo mundo. Irru! Passou os caras. Só falta o goleiro, hein? Ih, cobriu o goleiro. Mano, o Lucas vai fazer um golaço, vai querer ir. Ah não, zagueiro. Não acredito, churro, essa bola. Mano, se eu fosse zagueiro, eu acho que eu até deixava essa bola passar. Eu ficava com dó. O bichinho dribou os caras tudinho, véi. Imagina a cabeça do Lucas na hora, véi. Meu Deus do céu, golaço da carreira. Só que não. Voltando aos gols agora. Por que esse daí me deixou triste? Por que a bola não entrou? Brincadeira, hein, zagueiro? Isso não se faz. O cara jogou a bola na área. Agora repara nesse aí que tirou a bola de cabeça, ó. É o Oberlin. Ele tocou pro companheiro e lá vem ele. Lá de trás, mano. Igual um foguete. Já se apresentou ali pra receber a bola. Lá na frente, véi. Foi só tirar do goleiro. Que isso. Acreditou na jogada e tirou onda. Não sei se você reparou. Na hora que ele sai pra comemorar, o árbitro faz assim, né? Eu acho que pra validar o gol, aí ele acha que pra bater na mão do árbitro. Depois ele dispaça. Toca aqui, meu parceiro. Deixa que eu toque sozinho. Tem também o Bellerin do Arsenal. Que o cara tá sempre naquele pique, mano. Ele é lateral direito, né? E uma hora ele tá no ataque. E dois segundos depois ele já tá na defesa. Não tem como achar ele no campo. O time adversário vem ali no contra-ataque, ó. Passa na frente, lindo. Deixa o atacante sozinho. Lá vem o Bellerin, ó. Desiste, Bellerin. O cara já tá quase fazendo o gol já. Nossa senhora, velho. Conseguiu tirar ainda. É brincadeira o tanto que esse cara corre. E parece brincadeira. Mas nesse mesmo jogo ele salvou outra, mas impossível ainda. Ó o cara dos passes de novo, ó. Deixou outro na cara do gol. Dribou o goleiro, já vai fazer o gol. Ó o Bellerin, ó o Bellerin. Ai. Nossa senhora, velho. Eu não quero nem estar na pele dele. Mano, esse é um preço muito caro pra salvar o gol. Aí você deve estar se perguntando. Mas, Vitor, cadê o som aí nesse vídeo? Tá aí, mano. Você não tá ouvindo não o som. Brincadeira, gente. É claro que vai ter o som. O bola sobrou pra ele na entradinha da área ali, ó. Bora, som. Olhou pra um lado, olhou pro outro. Tinha ninguém pra tocar. Ele falou, mano. Eu vou um solo versus squad aqui, ó. Deixou o primeiro pra trás. Deixou o segundo. Que velocidade, velho. Todo mundo ficou pra trás. Só tirou do goleiro. Que isso. Parabéns, Caio Lô. Que golaço, velho. Brincadeira, Caio Lô. Tamo junto, meu parceiro. Mas é assim mesmo o solo versus squad, né, velho? Tu se vê no meio de quatro, o cara ali tem que se virar, meu parceiro. É só tu e você. E se botasse, por exemplo, um Van Dijk pra disputar com o Son na corrida? Quem você acha que ganharia? Antes de ver o lance, bota aí nos comentários pra ver quem acerta. A disputa aí vai ser grande, velho. Bora, Son. A gente confia em você, hein. Recebeu ali no meio de campo. Partiu pra cima. Botou na frente. E agora, moleque? Corre, Son. Corre, Son. O Van Dijk ainda ganhou, velho. O Son quase foi parar na torcida. Confronto histórico. Agora faz o seguinte, ó, corre também igual esses caras. Se inscreve aqui no canal e segue aqui também no Insta. Eu vejo quatro horas e tamo junto. Uou!